Meus queridos alunos de análise de sistemas de controle, a gente está reunidos hoje aqui, nesse momento, para falar um pouquinho sobre a associação de blocos. A gente viu na aula passada como é possível representar um sistema utilizando essa simbologia aqui, esse desenho que a gente chamou de diagramas de bloco. Agora a gente vai saber, ou a gente vai aprender, as configurações mais comuns que a gente vai encontrar, na verdade são as únicas que a gente vai trabalhar aqui, que são as associações de blocos em cascata, paralelo e no próximo quadro, que eu não coloquei ainda aqui, a grande associação das nossas vidas, que é a realimentação. Mas primeiro a gente vai falar sobre a associação cascata e paralelo e fazer um exemplo. Berezura. Primeira das associações que aparecem, e a gente meio que já fez na aula passada, isso aqui é meio que desnecessário quase, porque vocês intuitivamente sabem o que acontece na associação em cascata. Primeiro, ela é caracterizada pelo seguinte, o ramo de um bloco entra diretamente na entrada do bloco à frente. Na verdade, isso aqui podia estar ao contrário também, fique claro. Por isso que é importante os sentidos das setas para indicar quem que é a entrada por um subsistema e quem que é a saída. Então vamos supor que eu tenha um sinal x de s, que é a entrada do meu sistema g1. E a saída y de s é a saída do bloco g2. É óbvio que esse ramo intermediário carrega o sinal x vezes g1. E aqui vem uma coisa bem importante que vocês têm que entender. Quando a gente trabalha no domínio da frequência, x de s, nesse caso, é um sinal, porque está no ramo. E g1 e g2 são sistemas, porque estão dentro, obviamente, dos blocos, embora sejam ambas funções da minha variável complexa s. Só que um modela um sistema, ou seja, é a representação no domínio da frequência da relação à entrada e saída do sistema. E o outro, que está no ramo, modela literalmente a transformada de Laplace de um sinal. É um erro bem comum vocês se confundirem, eu não sei porquê, mas muita gente se confunde o que é sinal e o que é sistema. Está no ramo, é sinal. Está no bloco, é um sistema e é a razão entre, não esqueçam, quando eu trabalho com Laplace, a função de transferência é a razão entre o sinal e o sinal da saída e o sinal da entrada. Isso é uma propriedade do domínio da frequência, da transformada de Laplace. Não esqueçam de sinais. Mas, enfim, o fato é o seguinte, eu posso expressar y de s, bem fácil, porque agora eu sei qual é o sinal de entrada no domínio da frequência. xg1, obviamente, entra no meu sinal g2, no meu sistema, entra no meu sistema g2 o sinal xg1, a saída vai ser xg1 vezes g2. Essa propriedade da transformada de Laplace permite com que eu faça isso. O produto, na verdade, eu posso literalmente fazer o produto dessas duas funções para ter o meu sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Então vai ficar assim, o y de s para esse sistema vai ser o x de s, deixa eu até botar um pouquinho, fiquei muito apertado aqui, y de s vai ser o sinal de entrada vezes o produto entre as duas funções de transferência. Cuidado, pessoal, isso só vale no domínio da frequência, por isso que a gente só vai trabalhar com a frequência quase, a partir de agora, porque isso é conveniente essa representação. Se eu não tivesse as funções de transferência, se, por exemplo, eu tenho uma integral e aqui eu tenho um sistema modelado no domínio do tempo, eu preciso fazer a convolução das respostas impulsivas desses sistemas do domínio do tempo. Então, não é muito legal, não é muito conveniente para nós quando a gente quer trabalhar com uma coisa que seja fácil. Lembrem-se que uma convolução no tempo é uma multiplicação na frequência, então fica muito mais fácil porque todos os sistemas vão agir sobre os sinais no diagrama como se fossem ganhos. Você quer trabalhar com um mundo mais difícil? Fica à vontade. Você quer se torturar? Fica à vontade. Tem muita gente que prefere o caminho mais difícil. Eu não sou um deles. O que acontece, então? Então, se vocês olharem, essa equação se comporta exatamente como esse sisteminha aqui, G1 de S. Ficou pequenininho, eu sei. G2 de S. Vou aumentar isso aqui. Vou aumentar. Então, quando eu encontrar... Olha, vai ficar horrível esse quadrado, ficou um paralepípedo. Quando eu encontrar associação em cascata, eu posso simplificar pelo produto direto, sem pensar, pelo produto das duas funções de transferência. Barbada, né, pessoal? Vocês já fizeram isso na aula passada, inclusive no domínio do tempo, quando eu tenho ganho. Que eu coloquei cinco vezes a integral, vocês se lembram? Isso funciona só porque é um ganho. Se fosse duas operações, daí seria mais complicado. Seria a convolução, tá? Mas quando eu trabalho com funções de transferência, eu vou simplesmente fazer o produto das duas funções de transferência se a associação cascata é identificada. E, nesse exemplo, a associação cascata tá aqui, ó. Né? Tá? Só pra já mostrar pra vocês. A associação em paralelo, quando que ela vai acontecer, pessoal? Ela acontece quando eu tenho um nó, um ramo aqui, né? A origem, assim, o ramo, né? O ramo, que se ramifica e esse mesmo sinal entra em dois subsistemas. É o mesmo sinal, percebam, ó. Eu tenho, se eu chamar de x de s esse sinal, eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Tá? Então, ambos, esse é o mesmo sinal, né? Mas ambos os ramos estão entrando nos blocos, percebam? No mesmo sentido, digamos assim. Tá? Essa questão do sentido é importante, como vocês vão ver mais tarde. A saída desses blocos daí é somada, um elemento somador, e eu tenho outro sinal vindo nesse ramo aqui, que é a soma desses dois sinais intermediários aqui. Portanto, a saída y de s... Deixa eu botar aqui embaixo de novo, faltou espaço. Calculei mal esse quadro, hein? Calculei mal. Y de s vai ser igual a x g1, vou omitir a dependência de s aqui, tá? Mais x g2. O que eu posso fazer? Por óbvio, isolar x. Ah, então meu y de s vai ficar x de s, que multiplica g1 de s mais g2 de s. Ficou uma bosta esse quadro. Professor. Diga. Mesmo sendo em paralelo esse diagrama, precisa colocar o símbolo do somador ali? Com certeza, tá? A gente não vai botar um... Tem que usar o somador pra indicar que eu tô somando esses dois sinais, tá? É obrigatório o uso do somador. Eu não vou poder ter dois ramos concorrendo pra um ramo sem um elemento somador aqui, pelo menos pra sistemas lineares, né? Ah, sim, tu tinha dito. Isso. Pelo menos pra nossa simbologia. É um parênteses, vocês vão trabalhar com diagramas de fluxo que são um pouquinho diferentes lá em controle moderno, tá? Só pra alertá-los. Eu vou... Deixar mais bonito isso aqui. Tá? Fez o suficiente. É. x de s g1. Tá? Então o que que acontece, ó? Da mesma maneira que aqui eu identifiquei que é só fazer o produto, fica meio óbvio que quando eu tenho associação em paralelo eu vou fazer a soma, tá? Então, na verdade, toda essa associação eu posso substituir por um bloco só em que entra o sinal x no sistema equivalente g1 mais g2, que é composto pela soma, né, das duas funções de transferência, né? Vocês podem avaliar que esse diagrama de blocos tem exatamente a mesma função de transferência, se eu isolasse em y sobre x e se eu isolasse também em y sobre x, vocês vão ver que esse bloco é equivalente a essa associação e que esse bloco é equivalente a essa associação. É meio, como eu falei, é meio óbvio isso, tá, pessoal? São deduções óbvias, mas eu, como professor, preciso formalizá-las, tá? Aonde a gente vai usar essas associações é conjuntamente, pra simplificar diagramas mais complexos como esse aqui, ó. Esse diagrama, pessoal, é o diagrama do controlador PI no domínio da frequência, tá? Percebam que eu substituí a integral, na aula passada a gente fez uma integral, aqui não sei se vocês se lembram, era uma integral, porque a parte integral do meu controlador PI, nessa, nesse diagrama de bloco eu substituí por 1 sobre s, porque eu xinguei vocês no final na aula passada, não esqueço, que uma integral no tempo é uma divisão por s no domínio da frequência, tá? A aula sobre a transformada em telóplase, que eu vou falar um pouquinho também na aula que vem, sobre transformada inversa, vai deixar claro pra vocês isso. Isso, teoricamente, já teria que estar claro, né, pra quem já fez sinais, mas enfim, não quero xingar vocês, não quero deixar vocês se sentindo mal, né? Então, pessoal, vocês têm que verificar que aqui eu tenho uma associação em cascata, nesse braço aqui de baixo, eu posso chamar de braço, mas enfim. E se eu olhar, claramente eu tenho uma associação em paralelo, também em laranja ali que eu salientei. Eu quero que vocês encontrem a função de transferência y sobre x não equacionando, desculpa pessoal, não equacionando os sinais. Eu quero que vocês usem a associação de blocos, é bem simples, bem fácil, é um exemplo como os livros gostam de falar, trivial, tá? Mas eu quero um pouquinho mais, eu quero que vocês calculem quais são os polos e quais são os zeros desse sisteminha. E obviamente que eu vou dar pra vocês cinco minutinhos. Deixa eu ligar aqui a minha caixinha, vamos botar uma music. Eu tenho que tirar essas músicas porque um vídeo teve o direito autoral. Reclamou o direito autoral. Os robozinhos do YouTube estão sempre atentos? Estão, vá, não perdem, né? É que na verdade isso depende da banda, né? Se eu não me engano, tem bandas que tu não pode tocar dez, cinco segundos da música, uma coisa absurda. Mas enfim, tô aqui ó, na playlist da disciplina, ordem aleatória. Pá, eu adoro essa música. É o tempo da música pra vocês encontrarem essa função de transferência. Infelizmente eu vou ter que desligar a música. Ô louco, daí ia começar um raça negra. Que doideira. Esses alunos aí, né? Então tá. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos avançar um pouquinho. Esse é um diagrama de blocos de nível de uma escala de zero a dez. Quer dizer, menos uma dificuldade, mais ou menos, pra vocês terem uma noção. Eu tenho duas associações só. Vou ter que fazer duas manipulações. Uma delas é bem óbvia aqui, que é a associação em cascata. Uma das coisas que vocês têm que notar já. Vocês sempre vão fazer uma simplificação, eu gosto de dizer, de dentro pra fora. Tá? Vocês vão entender em diagramas mais complexos isso. É óbvio que eu não vou poder fazer uma associação, um paralelo, se eu não sei qual é a equação desse ramo aqui, pra poder somar. Então, na verdade, vai ser uma construção, uma simplificação, normalmente, de dentro pra fora. Tá? Primeira simplificação. Cascata aqui, que eu só faço o produto. E aí tá. Não precisa, não é só porque é um ganho que eu posso fazer o produto. Eu poderia ter toda uma função de transferência aqui. Se tá em cascata, eu posso multiplicar se tá no domínio da frequência. Eu vou desenhar pela única vez, como é o nosso primeiro, vou fazer só pra escarinha, porque normalmente eu já considero, eu já sei que essa função é KI sobre S. Mas se vocês quiserem ser bem critê, bem chatinhos, vocês podem redesenhar. Ah, nesse caso, eu acho que não é necessário, né? Mas vocês podem redesenhar o diagrama quantas vezes vocês acharem melhor, pra fazer diagramas cada vez mais simples, de maneira a encontrar a função de transferência. Tá? Um detalhe que eu não falei, esses sinais aqui, eles podem ser mais ou menos, ou mais ou menos, tá? A única coisa vai mudar os sinais aqui de G1 e de G2. Quase que eu esqueci. Agora, depois que eu fiz a cascata, eu posso simplificar fazendo a soma. Então, o diagrama de blocos simplificado, ele vai ser KP mais KI sobre S. X e Y. E, de fato, como eu tenho um bloco só, esse carinha aqui é a própria função de transferência, né? Porque pra ter Y, eu pego esse carinha e multiplico por X. Daí eu posso isolar Y sobre X, que é esse carinha. Só que aí vem uma coisa importante que vocês têm que se acostumar a fazer. Se eu pergunto pra vocês, vou fazer uma pergunta. Quantos polos e quantos zeros essa função de transferência vai apresentar? Quantos polos e quantos zeros tem esse carinha aqui? Tem um polo na origem. Tem um polo na origem? Tá, um polo na origem. Acertaram. E tem zero? Eu não identifiquei nenhum zero. É isso que eu queria ouvir. O Nelson falou assim, eu não identifiquei nenhum zero. Porque é uma bosta de identificar se tu deixa nesse formato. Esse carinha tem um zero sim. Tá? Eu vou ter que recorrer à definição do zero se eu quero achar, se a função de transferência estiver nesse formato chato. A definição do zero é o valor de S que zera a função de transferência. Se eu substituir o S por um valor específico, que até já posso dizer qual que é, vai ser menos Kp sobre Ki. Não, vai ser menos... Até eu tô com dificuldade de ver essa porcaria. É menos Ki sobre Kp. Se eu substituir o S por esse valor, menos Ki sobre Kp, eu zero a função de transferência. Só que perceberam como é uma tarefa meio chata. Se a função tá expressa como uma soma de termos. A forma mais conveniente de expressar uma função de transferência própria ou estritamente própria é utilizando uma razão polinomial. Ou seja, eu boto tudo isso numa mesma razão. Peraí que tem uma dúvida aqui, eu acho no... No... Um polo e zero zeros. É, ó, o Pacheco pensou que não tinha zero. E é uma dúvida realmente fácil, é um erro fácil de cometer. Pela forma com que a função de transferência é apresentada. Por isso, eu não quero que vocês me apresentem em funções de transferência assim, ó. Eu vou pegar tico-tico aqui, ó. E o portão não vinha fora de vocês, se vocês fizerem isso. Segurativamente, né, pessoal? Tá? Vocês não façam isso. Quando vocês chegarem nessa função de transferência, vocês botem na mesma base aqui, S, e daí vai ficar claro que eu tenho um zero. Olha só. S vai, 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 vai. Então tá, aqui é Kp vezes S. E aqui é mais K. Foi uma modificação bem simples que deixou bem claro pra nós que essa função de transferência tem um polo na origem, porque o valor de S que eu substituo aqui, que vai fazer a função tender pra infinito, é zero, né? Se eu faço S igual a zero, vai ficar uma razão por zero, vai tender pra infinito. E fica fácil também de ver o zero, né? Que é, basicamente, se eu tenho uma razão polinomial, é só calcular a raiz do numerador. Então se eu calculo a raiz desse numerador, eu tenho Kp S mais Ki igual a zero. Vai ficar bem claro que o zero tá localizado em menos Ki sobre Kp, né? Desculpa que ficou bem ruim a minha letra, tá? Então esse carinha vai ter um polo na origem sempre, um polo na origem, e um zero localizado em menos Ki sobre Kp, que é a razão entre o ganho integral e o ganho proporcional. Então esse zero aqui, inclusive, pessoal, eu tenho liberdade de posicionar ele em algum lugar que eu quiser aí. Tá? Tá. O lugar que eu quiser. É, é, é. Eu vou selecionar, normalmente, um lugar bem bom pra esse zero. Tá? Mas, é jogando com esses dois valores que eu vou mudar a função de transferência desse controlador. e isso, como a gente vai ver, vocês vão ver mais adiante aí na graduação, vai ter um impacto no desempenho do meu controlador. Tá bom? Compreenderam como eu cheguei até aqui? Tá? Então sempre que vocês forem me apresentar funções de transferência, apresentem ela sobre, usando uma razão polinomial. É melhor pra nós, porque o nosso objetivo é identificar rapidamente os polos e os zeros. Porque identificando os polos e os zeros, eu consigo inferir rapidamente como que vai se comportar essa função de transferência no tempo. Tem um boato aí, professor, que vai ter um ponto de participação? Um ponto de participação? É um boato. É fake news isso. Então não vai, vocês não vão ganhar nada de ponto. Vocês vão ganhar a minha consideração e isso é muito mais valioso. Viram? Viram? Então tá bom. A gente vai falar agora sobre a realimentação. E eu vou desenhar pra vocês como é que vocês vão encontrar essa associação de blocos e vocês vão ver do que se trata. E pessoal, eu vou botar já um sinal o que vai ser mais comum na nossa disciplina. Embora o sinal possa ser inclusive mais aqui. Eu gosto, honestamente, eu gosto de usar R aqui, porque é como normalmente também a gente vai se deparar. Mas vocês podem usar X se vocês quiserem, tanto faz. Vocês podem usar F aqui de Ferreira, pra quem gosta do Grêmio. Enfim, vocês podem usar um YP de Ipiranga, quem for de Irechim. Não importa. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem pra essa porcaria. Eu dei o nome de R porque normalmente a gente vai trabalhar com sinal de referência e eu vou usar o Y de S porque normalmente aqui vai estar a saída de fato. Mas isso não é uma máxima. Outro sinal importante que vai aparecer bastante é o sinal E de S que é o sinal de erro. Eu tô com preguiça. Então eu vou dar pra vocês cinco minutinhos o tempo de outra música da nossa playlist que não seja Raça Negra, tá? Pra vocês encontrarem Y sobre R. E percebam que eu não tenho aqui nenhuma associação que a gente viu até agora porque não se configura uma associação em paralelo isso aqui. Vocês têm que cuidar o sentido do fluxo de sinais no diagrama. E daí vocês vão ver que não é associação em paralelo. Pra encontrar Y sobre S vocês vão ter que equacionar uns sinais por aqui. Mas eu quero. Esse é um desafio mas é uma dedução é a mais importante do nosso semestre. Cinco minutinhos pra vocês tentarem encontrar algebricamente a função de transferência em função dessas duas funções de transferência que são conhecidas como função do ramo direto depois eu boto no quadro isso e função do ramo de realimentação. Pessoal, eu já coloquei aqui pra vocês o exemplo que a gente vai simplificar. Ele é um exemplo cheio de coisas pra fazer obviamente pra exercitar todas as associações que a gente viu na aula de hoje. Tô voltando do futuro pra dizer que eu errei aqui. Eu errei aqui, pessoal. Aqui é um somador. Depois eu vou corrigir. Mas primeiro a gente tem que deduzir esse malandro aqui que é com certeza absoluta a dedução mais importante de todo o semestre. Por quê? Porque pra controlar pra eu ter um bom desempenho de controle como a gente vai ver a gente precisa de uma realimentação. A gente precisa sensoriar a saída e comparar com uma referência. Como eu já falei pra vocês na nossa primeira aula. Então essa configuração além de aparecer em grande parte dos modelos de sistemas porque muitos sistemas as variáveis dependem delas mesmas então são modelados por essas dependências da variável depende dela mesma uma composição. Especificamente a realimentação é a base de toda teoria de controle. Seja controle clássico seja controle modelo. Então por isso que eu deixei vocês deduzir essa equação fundamental. primeira coisa que vocês tem que entender eu vou ter que digamos assim vasculhar os ramos e encontrar as relações matemáticas entre os sinais. A primeira relação mais óbvia a meu ver é que E de S vezes G é a saída. Então é bem fácil de ver isso porque a saída do bloco G é Y a entrada do bloco G é E. Então eu posso escrever que Y é igual a G vezes E. Eu estou omitindo dependências de S para simplificar a dedução. Na verdade isso é Y de S G de S E de S. A outra coisa que eu tenho que ver se vocês quiserem nomear esse carinha aqui por exemplo vocês podem dizer que esse sinal aqui é Y vezes H. pode. Outra relação matemática que eu posso escrever é que o erro é o R menos esse sinal que é o Y vezes H. Então eu posso escrever também que o E é o sinal R subtraído do sinal Y vezes H. Por que? Porque sinal Y entra no bloco H a saída vai ser Y vezes H. Então eu já posso escrever aqui Y vezes H. com essas duas equações eu consigo encontrar razão porque eu tenho duas equações lembrando que os meus sinais eu vou salientar os sinais aqui em vermelho tenho duas equações três sinais o que eu posso fazer? Eu posso isolar um sinal e substituir na outra equação. como eu quero a razão entre Y e R eu não posso substituir nem Y e nem R porque senão eu vou perder entre aspas esses sinais. Então fica óbvio que o sinal que eu vou substituir é o erro. Porque daí eu vou ter uma equação que relaciona diretamente Y e R ou seja a saída e a entrada para essa associação. Então o que vai acontecer só substituir aqui Y vai ficar G que multiplica R menos Y vezes H e daí eu faço a distributiva o famigerado chuveirinho então eu fico com Y igual a R vezes G menos Y vezes GH só que o Y está aqui o Y está aqui então o que eu tenho que fazer eu tenho que trazer tudo que é Y para um lado tudo que é R para tudo que tem R para o outro e daí eu vou ter Y Y mais Y vezes GH isso é igual a R vezes G daí eu posso isolar pessoal Y e escrever isso como 1 mais GH isso é igual a R vezes G se eu passar essa porcaria para cá essa porcaria de R para baixo eu tenho literalmente a função de transferência que vai me dar a relação matemática direta entre R e Y ou seja vai ser só aquele bloco só um bloco no caso então na verdade pessoal a minha razão Y sobre R que é conhecida como equação da malha fechada esse nome vem porque eu vou pegar e vou fechar essa malha e ver o efeito da malha fechada é tão somente G de S dividido por 1 mais G de S vezes H de S aqui eu deixei as dependências temporais porque é uma coisa importante vocês estão pegando estão pegando olha só até fiz um quadradinho bonitinho pessoal como eu falei antes G de S é conhecida como equação do ramo de realimentação do ramo direto e o H é conhecida como equação do ramo de realimentação ramo direto ou forward e ramo de realimentação ou feedback então o que acontece qualquer qual que realimentação se eu encontro essa realimentação aqui essa configuração de blocos em que eu tenho um bloco somador cujo sinal entra num ramo e eu ramifico a saída para voltar para esse somador então eu tenho que ter esse caminho de retorno se eu encontro isso eu posso identificar e substituir fazendo equação do ramo direto dividido por 1 mais equação do ramo direto vezes a equação do ramo de realimentação um detalhe importante pessoal se eu tenho a realimentação positiva deixa eu usar outra cor se eu tenho a realimentação positiva em casa refaçam a dedução bem fácil aqui vai ser mais aqui vai ser mais aqui vai ser mais aqui vai ser menos aqui vai ser menos se eu tenho a realimentação positiva eu vou ter o inverso do sinal aqui então eu torno genérica a minha abordagem alguém tem alguma dúvida? então pessoal eu não preciso conseguir chegar no resultado coisa boa antes de fazer esse exercício que tem uma mistureba eu vou fazer um exemplo mais simples que é esse carinha aqui depois eu apago esse exemplo só para não partir de uma coisa mais complicada se eu tenho esse carinha aqui qual é a equação que relaciona y e x diretamente tu tem que identificar quais são as equações do ramo direto e do ramo de realimentação uma coisa pessoal não é porque eu dei os nomes nessa dedução de g e h que g vai ser sempre usado para o ramo direto e h vai ser sempre usado para o ramo de realimentação não vocês tem que entender equação do ramo direto equação do ramo de realimentação então usando essa mesma simbologia só para para eu só porque eu quero na real a equação do ramo direto g de s nesse caso é um integrador é um sobre s qual é a equação do ramo de realimentação pessoal é a própria saída é a própria saída sim ok mas quanto é que valeria o h valeria valeria um perfeito perfeito valeria um muito bom eu posso substituir por esse bloco entra o sinal y sai o sinal y a função de transferência é um é unitária então o h aqui seria um aplicando essa posso até pensar em formuleta a gente vai decorar isso a gente vai usar tanto que a gente vai decorar eu tenho que fazer a y sobre x que é o fechamento dessa malha quando eu fecho a malha vai ser equação do ramo direto dividido por um mais equação do ramo direto vezes a equação do ramo de realimentação que é um nesse caso e um detalhe é muitíssimo comum a gente encontrar realimentações unitárias tá se eu vou fazer um sistema de controle com arduino a realimentação depois de todos os modelos depois do sensor compensação do ganho de água 4 compensação do conversor vocês vão ver que é unitário por mais bizarro seja eu tenho vários esse um aqui na verdade é um monte de subsistemas que cascateados ficam unitário a gente vai tentar buscar sempre essa realimentação quando eu uso controle digital tá pessoal às vezes não tem como que fique claro mas quando eu estou trabalhando com controle implementado no microcontrolador que eu faço o censureamento e a conversão né das grandezas físicas para o equivalente dentro do microcontrolador a realimentação usualmente é unitária do controle mas isso aqui não está legal né de novo pessoal quantos zeros e quantos polos tem essa função fica chato de responder e mais ainda qual que é o polo e qual que é o zero porque tudo bem eu tenho uma razão mas eu não tenho uma razão de polinômios bonitinhos em potências positivas tá a gente sempre vai querer trabalhar com polinômios em potências positivas porque é fácil de calcular polos e zeros basta resolver né calcular as raízes dos polinômios né então se eu simplificar um pouco essa função eu vou encontrar como é que eu simplifico multiplico em cima embaixo por S né o jeito mais fácil se eu multiplicar por S em cima e embaixo digamos assim eu tô multiplicando por 1 né então faço o chuveirinho aqui e daí eu vou ter ó 1 sobre S mais 1 essa realimentação na verdade é exatamente equivalente a esse sistema aqui ó eu não vou apagar o diagrama específico tá eu vou apagar todo o resto a foto já tá no grupo pra vocês né se vocês querem fique à vontade né como assim equacionar ramo por ramo né ah tudo bem eu sei o sinal R tá aqui o sinal Y tá aqui bom aí tá o Y aqui é 3Y R aqui que tem um erro puta que pariu cara aqui é um mais bosta vou ter que editar essa porcaria eu tenho que me fuder né pode se fazer assim ah tá R menos 3Y igual isso aqui daí depois tu compõe faz esse sinal depois tu compõe faz esse sinal e depois faz a substituição pode tá ah mas não é um caminho tão legal assim pelo menos eu acho muito mais fácil tu simplificar blocos né os diagramas em si então tá primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que que eu posso fazer o que que eu posso simplificar e o que que eu não posso né claramente isso aqui é o que é uma associação em paralelo claramente eu não tenho nem dúvida é o próprio PI né aqui eu tenho outra associação em paralelo um pouquinho mais chata de entender mas pelo exemplo que a gente fez aqui fica fácil de ver que aqui eu tenho um bloco unitário né eu tenho um sistema unitário por que que essa aqui é uma associação em paralelo porque ambos os ramos o sentido tá convergindo pro somador né eu não tenho nenhum dos ramos voltando diferente desse último ramo que ele vem aqui ó e volta né tá então na verdade eu tenho uma realimentação pelo bloco 3 que vai ser a última coisa que eu vou fazer por que que vai ser a última coisa que eu vou fazer porque pra fazer a última realimentação eu preciso ter a função do ramo direto que eu ainda não tenho tá eu vou ter que simplificando e chegar lá primeiro a simplificação é fazer a soma aqui né que eu vou fazer no rascunho aqui ó que é 2 mais 1 sobre S S patapum patapapum pim pom pim 2S mais 1 né daí dá uma respirada e V de novo tá bom tá 2S junto na mesma base S dividido por 1 vezes 2 tá 2S mais 1 show acho que é isso beleza vamos pra próximo próximo bloco né próximo bloco aqui seria a simplificação 10 S mais 2 S mais 4 mais 1 né que aqui eu até posso desenhar que é um bloco 1 aí cuidado com os sinais eu devia ter posto um sinal menos aqui só pra ele ficar um pouquinho mais difícil né mas enfim pode ser mais menos menos mais menos 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 tanto faz tá somando aqui esse dá um pouquinho mais de trabalho né mas não é tão difícil é só somar essas duas frações essas duas frações né no caso pra somar eu boto tudo na mesma base de novo pra eu ter uma razão né boto tudo na mesma base isso aqui dividido por isso vai dar 1 vezes 10 10 isso aqui dividido por 1 vai dar isso aqui vezes 1 vai dar isso aqui então S mais 2 S mais 4 percebam uma coisa ó os polos dessa desse subsistema aqui são fáceis de calcular menos 2 menos 4 agora os zeros não né os zeros essa esse somador dificultou muito o cálculo dos zeros né porque daí eu vou ficar com S S ao quadrado mais 6S mais 18 daí eu teria que calcular as raízes de um polinômio né mas enfim eu não quero fazer isso agora especificamente por quê? porque daí eu vou ter esse sistema por enquanto ó 2S mais 1 sobre S e aqui eu vou ter S mais 2 S mais 4 mais 10 sobre S mais 2 S mais 4 aqui eu vou confessar pra vocês que eu me apressei por quê? porque eu queria ter projetado esse PI né queria ter projetado esse PI pra cancelar pra que esse zero cancelasse esse polo cancelamentos assim só podem ser feitos no semiplano esquerdo ou seja eu só posso cancelar um polo que esteja no semiplano esquerdo tá eu vou falar isso mais adiante tá pessoal a gente vai quando a gente falar sobre estabilização principalmente eu vou voltar nesse assunto dos cancelamentos tá mas eu rateei aqui devia ter colocado um meio aqui né se eu botasse um meio aqui eu teria um zero em menos 2 e que daí eu poderia cancelar com esse polo em menos 2 simplificaria o meu a minha função mas é bom que daí fica mais difícil fica mais chato tá o que que acontece agora pessoal eu tenho um ramo direto bem chato né eu vou ter uma função de terceiro grau né com 3 polos no ramo direto e também com 3 zeros tá que é bem fácil eu só faço o produto entre essas duas funções esses produtos pessoal eu nem vou mais fazer né porque se vocês verem um bloco em cascata blocos em cascata é só fazer o produto dessas duas funções então não tem muito mistério tá então eu posso fazer direto se eu quiser a função y sobre r que é equação do ramo direto que é toda essa caralhada aqui vai ser 2s mais 1 cuidado os parênteses aqui s mais 2 s mais 4 mais 10 dividido por s s mais 2 s mais 4 isso é o numerador da função de malha fechada dividido por 1 mais essa mesma equação que é a equação do ramo direto estamos terminando força aí pessoal força foco e fé e desespero e tensão e apavoramento e tristeza aquelas palavras de motivação claro sempre então ó ramo direto dividido por 1 mais o ramo direto vezes pela graça do senhor um ramo de alimentação que é só um ganho imagina se eu tivesse uma função aqui às vezes isso é bom daí eu posso cancelar tem cancelamentos às vezes então mas enfim daí olha só essa porcaria aqui dá uma olhada nisso aqui eu me perdi eu tô zonzo mas não tem problema a gente tem que conseguir escapar disso aqui isso não é uma razão de polinômios de novo eu não consigo fácil encontrar quais são os polos e os zeros pra escapar dessa dessa cilada né que eu sempre vou pegar o denominador maior aqui de baixo tá e multiplicar em cima embaixo por ele nesse caso eu vou fazer vezes s s mais 2 s mais 4 e a mesma coisa embaixo vezes s s mais 2 s mais 4 por que que eu vou fazer isso porque daí eu cancelo né esse denominador que me incomoda né cancelando esse denominador que me incomoda eu vou ficar com uma coisa bem mais palpável bem mais simples tá mesmo que seja uma coisa com grau grande né mas isso vezes isso aqui vai cancelar vai sobrar só o numerador ou seja 2s mais 1 s mais 2 ops eu não tô entendendo nada do que o senhor tá fazendo tu vai entender logo logo rapaz o conhecimento não é uma coisa instantânea não é um raio que cai assim pá como o pessoal fala não é um caminho difícil né eu sempre penso no conhecimento como o Iki de Fênix carregando o Shum quando ele é pego naquela maldição do chaca de virgem né que o Shum vai ficando cada vez mais pesado e ele vai ficando pisando em espinho é uma coisa difícil esse caminho é muito difícil né que não é de primeira que a gente vai ver a coisa né então se você tá apavorado relaxa vai ficar pior não relaxa a gente vai chegar lá juntos não se preocupe tá isso aqui é mais um problema algébrico que vocês vão ver onde que a gente vai aplicar isso na sequência do conteúdo não se preocupe multiplicando essa porcaria aqui embaixo tem que tomar cuidado porque esse 1 vai fazer com que não posso esquecer desse parênteses aqui né vai fazer com que esse carinha aqui vai sobrar aqui em cima esse carinha quando eu multiplico aqui vai cancelar eu vou ficar com uma tripa gigantesca ó vai ficar S S mais 2 S mais 4 mais 2S mais 1 S mais 2 S mais 4 mais 10 tudo isso vezes 3 ainda né vezes 3 e como tema de casa pra vocês vocês vão ter que encontrar os polos e os zeros dessa função são 3 polos e 3 zeros ops eu não sei resolver um polão do terceiro grau também não sei cara também não faço ideia tá na verdade faço uma ideia mas de novo eu não quero tá utilize um software por óbvio utilize um octave pra resolver tá o fato é que vocês já vão ter bastante trabalho fazendo esse bando de distributiva né a gente tem que se acostumar a trabalhar com a álgebra aqui quando eu vou analisar sistemas de controle eu vou cair nesses problemas de realimentação que se eu pisco eu erro tá por isso que tem que ser feita as coisas com muita calma eu posso até ter errado coisa aqui e nem percebi né você sabe que é uma muvuca isso aqui minha letra é terrível também mas enfim eu quero que vocês tenham entendido como é que eu realimento como é que eu faço a realimentação e simplifico um diagrama de blocos a gente vai continuar trabalhando com diagramas de blocos simplificações daqui pra diante não se preocupem a gente vai exercitar isso não digo diariamente mas semanalmente beleza pessoal